Luiz Henrique Petkovic, vice-presidente do Ceprorgs. Luiz, muito bem-vindo a mais uma cobertura do Mesas TI. Obrigado, Glaucia. A gente teve nessa edição uma palestra muito importante para o momento atual que se está vivendo, especialmente nesse ano maluco aqui de 2020, em que tanta notícia rolou, ninguém sabe o que é notícia, ninguém sabe o que é boato, que foram as fake news, muito bem tratadas aí pelo doutor Cláudio Lamacchia. O que tu tens a dizer sobre esse tema, especialmente no setor, com relação ao empresariado, o que a gente deve saber e atentar para esse tipo de situação? Foi um Mesas TI um pouco diferenciado, porque a gente teve um formato diferente, e se transformou quase num bate-papo. Então, a gente teve a brilhante presença do doutor Cláudio Lamacchia, ele nos mostrou que fake news é um assunto importante, é um assunto que não é de hoje, mas com a tecnologia e o poder que as pessoas têm da tecnologia em mãos, todo mundo com um smartphone na mão, é amplificada a questão da fake news, ou seja, se eu te passar uma informação que eu não validei, ela pode ser uma fake news, e ela pode atrapalhar a vida de alguém, ou ela pode simplesmente ir para o goeiro digital. Mas é um assunto que a gente não tem noção de quão complexo ele é, e como ele pode tomar várias formas e influenciar na vida de pessoas e empresas. E a partir do momento em que a gente pensa em empresas, a gente está pensando agora também na questão dos dados, na questão da informação, em função da LGPD, que está aí batendo a porta de todo mundo. Que relação a gente pode fazer aí entre essa questão de LGPD, tratamento com colaboradores, com clientes e fake news? Bem pertinente a pergunta, porque a LGPD, ela traz um nível maior de responsabilidade para os empresários, não só de TI, mas todos, né? Porque nenhuma empresa hoje vive sem sistema. Para faturar, precisa emitir uma nota fiscal eletrônica, né? Dependendo da empresa, o campo sexo pode ser uma informação sensível, que a gente chama na LGPD, né? E se essa empresa usar essa informação para returpar ou tomar decisões que denigram alguma coisa, eles podem estar gerando fake news. Então, os assuntos agora se conciliam, né? Então, a LGPD, ela vai tatear vários momentos na questão da fake news, né? Vai ter uma parte da islação mais apropriada ali que vai tratar disso, né? E vai, então, tem um fórum conjunto no momento e tem fóruns separados, né? Mas as empresas, elas vão ter que estar bem atentas para não gerar fake news, né? Não pegar informação e deturpá-las, né? E, vamos dizer assim, a fake news já existe faz muito tempo, né? Eu tenho uma conhecida que... Ela deu uma entrevista lá em São Paulo, no bairro Nobre. Passaram os dias, ela escutou na televisão, o pessoal pegou a fala dela, editou e colocou outras perguntas. Então, ela estava respondendo perguntas que os caras queriam, só que na hora da entrevista que fizeram com ela, foi um outro roteiro, né? Perguntar outra coisa. A partir daí, ela começou isso. Se não for ao vivo, ela não faz, né? Então, é a maneira dela se resguardar de que não vão manipular a informação dela. Então, tu pode dizer sim, eu posso te perguntar uma coisa na entrevista, mas depois eu posso editar e colocar uma outra pergunta e tu responder sim. E aí, inverte todo o sentido da história, né? É a famosa história da vírgula, né? Onde você coloca a vírgula, muda todo o sentido de uma frase, né? Certeza. É, um sim, dependendo da pergunta, tu pode colocar ele como um não, né? Só inverter a pergunta e dá para fazer tudo isso. Luiz, para o ano que vem, o que a gente está vislumbrando aí com o CEPROGS? O que a gente tem na esteira do planejamento, que eu sei que ainda está em desenvolvimento, né? Afinal, também está bem complicado de projetar cenários no mundo de hoje. Mas o que a gente pode esperar para o ano que vem? É, o pessoal está, tem muita, muita, vai abrir, não vai abrir mercado, né? Pessoas vão sair de casa, mercado vai ser híbrido, não vai ser híbrido, home office. Toda essa discussão está na cabeça de todo empresário, né? Tem empresários que na nossa área o pessoal gostou, né? Os funcionários gostaram de trabalhar em casa. Por quê? Porque eles se deram conta do tempo que eles investem, investiam diariamente no transporte. E passarão a ter uma espiritualidade de vida. A partir do momento que, em vez de pegar uma hora de transporte para ir trabalhar, mais uma para voltar, eles podem ficar duas horas mais com a sua família. Então, claro, é importante a parte social. Eu vejo que é muito importante. Então, acredito que o ano que vem vai ter uma abertura e a gente vai ter um... Vai caminhar para o modelo híbrido, né? Então, temos que buscar na legislação o amparo para estar bem tranquilo. Já tem amparo, né? Mas para que as pessoas tenham a liberdade e seja tudo dentro das normas, para que as pessoas possam trabalhar no modelo híbrido, total, remoto. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, o pessoal trabalha em multinacionais, que a base está no exterior, baseado na sua casa aqui em Porto Alegre, no interior, né? Qualquer cidade do nosso estado, tendo um computador e internet, o cara está no mundo hoje, né? Exatamente. Cumprimentando a tua pergunta inicial ali de como é que está o nosso planejamento. A gente está fechando as ações. Tem uma pauta que certamente foi protelada, mas por causa das eleições, não tanto pelo Covid, eu vejo, né? Que é a pauta da reforma tributária. Então, essa é uma pauta que nos afeta diretamente. Todo empresário da área de TI e de serviços pode ser muito impactado, porque a tendência que a reforma tributária, eles estão dizendo que a carga tributária não vai mudar. No contexto geral, mas no contexto miúdo, a indústria possivelmente vai ter menos tributos e a área de serviços vai ter muito mais de carga tributária, percentual de contribuição. Só que, no geral, a gente sabe que quem mais emprega hoje é a área de serviços, são as pequenas empresas e médias. A indústria tem muita automação. E, claro, a gente tem que fazer algumas coisas para que a indústria aumente, porque, assim como eu acabei de falar que uma pessoa pode estar aqui trabalhando por uma empresa de Londres, ou do Panamá, da China, dos Estados Unidos, o que for, ou também a gente pode ter, eu sei que tem colegas aqui em Porto Alegre, tem empresa, são empresários, tem funcionários, tem colaboradores que trabalham na Europa e a empresa está sediada aqui. Então, eles trabalham diariamente, a tecnologia possibilita isso. E as pessoas da nossa área, elas estão muito... É uma área que emprega bastante gente. Então, a área de serviços, a gente vai ter que trabalhar muito na reforma tributária para que a gente não seja onerado e pague toda a conta desse assunto. Então, para isso, a nossa atuação em Brasília vai ser muito forte, a gente está já planejado para isso e vai trabalhar bastante. Com certeza, é importante que todo empresário preste atenção e se preocupe com o que está por vir. Quer dizer, não saia daquela de, ah, deixa eu ver o que vão fazer, estão fazendo alguma coisa lá. Não, tem no CEPROGAS aqui, aqui a gente tem uma mesa aberta, para ouvidos, para escutar as demandas e entender e poder levar para que realmente a legislação ela seja adequada. A gente não quer benefício só para a nossa área, a gente quer que o Brasil cresça substancialmente e a gente sabe que a área de serviços é uma área importante para isso. E a gente sabe que os esforços das entidades, o CEPROGAS, a própria FENAINFO, todas as entidades, a gente fala do nosso setor, mas todas as entidades de setores aí tem muito trabalhado, cada uma com os seus benefícios, né? Mas o trabalho tem resultados importantes, né? Veja-se que o CEPROGAS, desde 2011, trabalha lá a pauta de ampliação da desoneração da folha para o setor de TI, esse ano foi reconquistado, aí temos mais um ano de fôlego pela frente, não só a TI, mas a TI está aí inserida, né? Como sempre, um grande trabalho, temos certeza que ao longo dessa pauta de reforma tributária, no ano que vem, virão grandes resultados também. Exatamente. Você deu um exemplo muito importante. A desoneração da folha, ela estava em pauta junto com a reforma tributária. E aí, não, vamos desonerar porque a reforma tributária já vai dar uma compensação, só que daí ia derrubar a desoneração e a área de TI, entre outras, ia ter a reoneração esperando a reforma tributária acontecer um dia. Então, a gente trabalhou bastante para que esse benefício se mantenha até o final do ano que vem, que daí dá tempo para o Congresso, parlamentares, etc., trabalharem e adequarem as normas e votarem, que tem que ser votada, botar tudo em pau. Acredito que o ano que vem, por não ser um ano eleitoral, isso a gente tem que falar, né? Muitas pessoas não gostam de política, mas a política faz parte e influencia a nossa vida. É um político que vota lá o aumento de tributo do IPTU, é um político que vota se vai ter ou não vai ter desconto na passagem de ônibus. Então, a gente tem que estar de olho, né? E estamos vivenciando no Brasil, né? Já passou, hoje, já passou o primeiro ponto das eleições, o primeiro turno, agora em alguns municípios temos o segundo turno. Mas o ano que vem tem novas gestões e não tem ano eleitoral, ou seja, no outro ano só é presidente, governador e federal. Então, esse ano não vai ter jogado as políticas fortes. Vamos dividir as atenções por isso, né? Exatamente. Muito bom. Vamos esperar que tudo dê certo, mais uma vez. Muito obrigada, Luiz. E parabéns pelo trabalho aí à frente do CEPROGS, né? Na gestão contigo, com o presidente Rafael Krug. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pela presença aqui, mais uma vez. Obrigado, Glaucio. Obrigada. Obrigada.